A grata satisfação de pregar neste momento a palavra do Senhor aos seus corações para que você conheça, para que naquele dia você não chegue diante do Senhor achando que é inocente, porque Deus não vai pegar ninguém por inocente naquele dia assim como Ele também não achou ninguém inocente no dia do dilúvio que mandou Noé fazer uma arca e mandar e convidar as pessoas para entrar dentro e muitas pessoas recusou, ou aliás tudo recusou porque os animais foram mais obedientes, mais atenciosos àquilo que Noé falou quando Noé tocou os animais para entrar na arca, eles entraram mas os homens que tinham mais entendimento da palavra e saberem que Deus existia não entraram, rejeitaram por isso Jesus Deus te convida neste momento através da tua palavra para chegar até a Ele, que Ele é o que pode te conduzir até o céu através de Jesus Cristo, que Jesus Cristo vem para reconciliar o homem com Deus através da sua morte, Jesus Cristo hoje é o teu advogado aproveita hoje, antes que Ele venha como juiz vir contar o caso do homem, que ele era assassino e ele todas as coisas que ele cometia, ele tinha um advogado que era um advogado de promotor, todas as causas ele ganhava e naquele dia, ele foi embora para outra cidade e quando foi no mesmo tempo, o marginal que fazia as coisas erradas foi embora para o mesmo estado e lá, preciso de ver o crime que ele cometeu quando ele chegou na mesa para ser julgado ele deu de cara com o homem que era advogado dele, que era juiz e ele deu uma disfarçada e perguntou doutor, me conhece? Eu desconheço dá para quebrar minha barra? e ele disse, ó meu filho, naquele tempo eu era advogado a minha função era de acusar, defender hoje eu sou juiz, a minha função é fazer justiça então, Jesus hoje é o teu advogado Ele defende as tuas causas perante Deus mas naquele dia, Ele vai ser juiz porque em Romanos no capítulo 2 e o versículo, no topo presente, o versículo diz assim aonde há de vir, aonde Deus há de julgar os segredos do homem por Jesus Cristo aleluia! diz na palavra de Deus aquilo que está escondido aquilo que o homem nunca se manifestou a declarar diante de Deus sendo que Jesus Cristo disse na palavra dele filhinho, aconselho que não pequeis mas se alguém dentro de vós pecar teremos o advogado e ele se apropriará dos vossos pecados e ele apresentará os vossos erros diante do Pai e nos perdoará e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado Jesus, Ele se apropria pelos teus erros e levando até a Deus e quando Deus, ainda que Deus não queira perdoar Ele mostra o lado dEle e diz não Pai, mas está aqui o meu lado ferido por a vida que está sobre a terra mas você tem se distanciado do Senhor eu ia indo para casa ainda agora e o carro da funerária vinha trazendo um para a capela é desse jeito por isso Jesus disse assim se hoje ouvires a voz do Senhor não endureçai os vossos corações eu sempre tenho dito que o amanhã pertence para Deus a vez a gente vai dormir e acorda sem e amanhece sem vida porque a nossa vida diz lá em Tiago que diz assim que a nossa vida é que nem um vapor ela sai de manhã e se acaba de tarde pode ser assim a mim e a você porque a palavra de Deus diz enquanto temos vida pregamos a palavra enquanto é tempo e fora de tempo porque Jesus o que Ele prometeu Ele é fiel para cumprir Ele prometeu terremoto na terra está acontecendo Ele prometeu enfermidade na terra fome, peste e guerra está acontecendo e um dia Ele também prometeu de vir nas nuvens tomando vingança sobre a vida de todos aqueles que não quiseram se trovar perante Ele conhecendo Ele como o Senhor das suas vidas Jesus Cristo é o porto seguro aonde a tua alma pode ancorar o homem a ver se apoia no dinheiro mas o dinheiro não te leva ao reino de Deus o homem se apoia no que ele tem mas depois da morte saca-se o juízo diz o Senhor nosso Deus no capítulo 9 e 27 de Hebreu a morte vem e é depois da morte saca-se o juízo o Deus amigo aqui na terra que leva só até a boca do túmero e de lá joga um punhado de terra quando sepultava na terra jogava um punhado de terra e ali vira as costas aí chovendo a sua lágrima vai dali pra frente é você e Deus aonde vai descansar tua alma nesse dia se Jesus pedir a tua vida hoje aonde vai descansar tua alma qual é o porto seguro que tu tem diante da tua frente para descansar nos braços de Cristo se tu não tiver saído dessa vida de pecaminosa essa vida de depravada sem querer fazer uma aliança com o Senhor Jesus ao qual Jesus Cristo se rendeu a cruz por amor a tua vida assim como Jesus se entregou já se entregou por a igreja dele aqui na terra você também tinha que se entregar a ele por amor ao que ele fez por você uma certa vez Jesus se deparou de um homem muito rico e ele disse Senhor que eu farei para herdar a vida eterna ele disse pega o que tem e reparte com os pobres segue-me e ele entreste céu e se arretirou e Jesus Cristo disse é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que quem tem riqueza herdará o reino do céu aí os discípulos perguntaram mas Senhor o venturo não se salvará ninguém ele disse para o homem é impossível mas para Deus todas as coisas são possíveis quando o homem desprende o coração das riquezas dá dos bens materiais e coloca o seu coração só na presença de Deus mas você pode continuar com as suas riquezas seus bens Deus não vai te condenar não é porque o coração daquele moço estava cheio só daquilo Jesus uma vez também mandou os seus convidados convidar um grupo de gente para uma ceia e eles um estava ocupado com a fazenda que tinham comprado com o campo que tinham comprado outro estava ocupado com a junta de boi que iam experimentar e outro estava ocupado com o casamento ninguém foi aí Jesus mandou convidar os pobres cegos aleijados e o moco surdo para aquela ceia porque ele disse em verdade vos digo que nenhum daqueles convidados participarão da minha ceia Jesus não chamou ninguém para ser fazendeiro Jesus não chamou ninguém para ser rico Jesus não chamou ninguém gente para ser discípulo dele no céu e aqui na terra para levar a palavra ao conhecimento daqueles que andam sago pelos pecados deste mundo porque a Bíblia diz em Coríntios está escrito que o príncipe deste mundo chegou à mente da humanidade para que a luz do evangelho não resplandeça na mente da humanidade a qual a mente da humanidade é a glória de Deus aleluia então o diabo tem cegado o entendimento dos homens os homens só tem enxergado dinheiro os homens só tem enxergado posição social alta mas eu quero te dizer nesta noite neste dia que Jesus é o único que leva ao caminho para encontrar com Deus na eternidade a palavra é aquela que salva que cura que liberta que transforma que arranca do lugar mais terrível que existe na terra Jesus arrancou um homem que morava dentro do sepulcro do cemitério e libertou ele e esse mesmo Jesus é o que te levanta hoje e te liberta de tudo aquilo que está prendendo a tua vida nas coisas desse mundo Jesus ele veio para desfazer todas as obras do inferno que está prendendo a vida do homem a obra da criminalidade a obra do roubo a obra da mortandade que só tem gente para matar os outros porque a Bíblia diz lá em João 10 e 10 que o ladrão não vem senão a matar e a roubar e a destruir mas Jesus vem para que tenha vida e vida com abundância mas a vida com abundância não é uma vida de carro novo de posição social é uma vida não é espírito adorando o Pai em espírito e em verdade porque é chegada a hora que os verdadeiros e adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade nós que servimos a Deus nós não estamos enrolados com as riquezas deste mundo nós comemos hoje e o amanhã pertencemos a Deus nós temos hoje mas nós não devemos nos preocupar por o amanhã que nem ele disse na sua palavra não o preocupai pelo que comer e nem o que beber porque as aves do céu que não trabalham nem juntam no seu celeiro não passa fome o vosso Pai sustenta a todas quanto mais vocês que trabalham e vocês para mim valem mais do que uma ave do céu e o vosso Pai sustenta a todos com o seu alimento só que você está precisando do alimento espiritual que é a presença de Deus no teu coração para libertar a tua alma daquilo que se chama pecado que te leva ao abismo que Deus em Cristo te abençoe e te dê muitas oportunidades Amém Glória a Deus Pediu-me a herança e partiu o morro a luz e entre Deus seus bens se esprezou desamparado sentindo o foco do lar e se decorou na casa do Pai avançando que eu pereço de dor levanta-me e eu e eu não vou e eu e eu eu peguei contra ti levanta-me e eu amém e eu